A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui você vai começar? Pronto, é que deve ser o seu palco? Sim. Vamos lá. Nós... Está indo para baixo. Não, não é. Está indo para baixo, mano. Está ali, não tem problema. Não tem problema. Não tem problemas. Não tem problema. Você não tem mais pra mim? Eu não estou aqui. o Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sim, vamos. Não, não. Sim, vamos. Sim. Sim, vamos. Sim, vamos. Oh, não vai ser o momento. O que vai ser o problema? Quem está aqui no mundo? Quem está aqui no mundo? Você não consegue? Eu não sei se você! Eu não sei se você gostou de isso . Mas hoje, eu não sei se você não vai ter um trabalho de você que quer dizer que você está me empurrando que você está me empurrando. O que você está pensando? Você está em casa do meu casamento. Seja não. Seja não! Eu estou trabalhando! Eu estou em casa. Eu estou falando agora. O que você quer dizer? Não está suficiente. Não está suficiente. O que você quer dizer? O que você quer dizer? A presença! A presença! A presença! Não se esqueça de ver o discurso. Não me deixe de ver. Não se esqueça de ver o dia. Não se esqueça de ver o dia. Não se preocupe. Você não vai mais alguém que está na casa. Você pode estar aqui. Vamos. Você pode estar aqui. Você pode estar aqui. Vamos. Você pode estar aqui. Eu disse que não estou confortável com aquele homem dentro da casa. Este é o amigo. Eu estarei confortável com você. Eu te contei para o time e o álbum. Mas a gente vai falar que ele ainda é uma mulher. A gente vai falar que você quer uma mulher gerenciada e eu falo ela ficaria. Mas não tem a mulher. Sim, mas tem a mulher que você quer dizer que ela está morrendo antes da vida? Você não vai adicionar que você está morrendo. Você não vai adicionar que ela estiver desagirada. Você pode contar que ela não vai dar. Mas você não vai ver com a mulher em casa. Você tem tantas casas, você tem dinheiro, se você quer ajudar ele, onde você quer dar uma casa. Então, você vai comprar uma casa e você quer dar uma casa. Eu disse que eu não estou feliz. O seu filho não está feliz, mas você nem pensa sobre a minha felicidade. Vai ser muito bom. Você tem que ficar coméridos e fazer isso. Você sabe que é o que você quer ver. Você tem que ficar com basicidade. Você tem que estar fazendo isso. Nós precisamos de seu piso de presença. Nós estamos com as privas... Eu não posso dizer que você não pode dizer isso... O que você não tem o meu nome? Ele não tem o nome? Quem é? Quem é? Você diz que ele fez isso. Eu não posso dizer que ele tava lá. Ele não é meu amigo, eu não posso falar com ele. O que você diz que ele estava lá, ele estava lá. Ele estava lá e ele estava lá. O bebê tem, é que não é Miany, que nem ту filha! Você vai procurar a das doutros? Mas gente já não dá pra falar isso que eu já acho. Mas o programa é hoje? Não posso fazer isso. Eu sou uma luta para falar que você não vai me seguir, quer dizer que eu não soubesse agora. Cê quer dizer que você está de train de begins. É, mas você deve ter uma luta. Não pode. Você já não pode. Não pode fazer. A viver que eu должны falar comigo. porque não as bleu. A de nósика, sim. Sim, ensinamos todos os seus filhos. Sim, é um homem. Você tem que se afinar o outro. Não se afinar. Você virou, porque a gente tem que se afinar. Isso. Você vai mexer para você em então. Você vai mexer. E quando você vai dormir, você vai ter que se afinar. Você vai ter que fazer isso enquanto me interessa. eu digo que é uma pessoa. Eu vou fazer isso mesmo. Música 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 porque eu vou fazer isso aí. Gente, mas eu mas não sei. Eu tô aqui, então eu vou pegar, Outra coisa que eu vou pegar! Outra coisa que eu vou pegar! Não é, eu não sei, você estava dizendo que eu tenho nada. Outra coisa. Outra coisa Mace, eu vou pegar. Eu não estou com certeza. Outra coisa que eu vou pegar, Eu vou pegar, e eu não estou com certeza. Que ele que está acontecendo. Sim. Se preocupar com ei arkadaşlar a o verdad. Bem jako. Sim. Sれる bem. Siz não pensas com ela? Você tem uma ameaça online ou labs voidreno? Mestre. Mais um blimey. É só me, meu irmão. Eu presento igual e vou al� para mim ficar com a la 살� cintura. Supõe, Senhor? Mas o que está sendo atyado Mas o pai já pourra fazer o seu filho Se pouco foi O pai já postou um filho Mas agora é a senhora? Não é su grande Ah, você quer que eu fique aqui? Como você esteja aqui? Uhum... Se você esteja aqui, eu não fui para você. Eu não fui para o meu perigo porque... Eu não fui para você. É o meu pai? É o meu pai? É o meu pai? Eu não sei o meu pai. Eu não estou dizendo que ele não sei o meu pai. É o que ele não é meu pai? É o meu pai, é o meu pai? É o meu pai, é o meu pai? isso disse lá, é muito forte o cachorro de saída. Ah! Isso! Então, era a gente que não acha assim. A gente não acha assim, ainda não faz isso. Se eu isso aí, não tê o que sozinho. Então se você vira o favor, desulis é o que você quer dizer. Se você vira aqui e vira a sua casa, 'vea, a sua casa, dragão de todo mundo. Você vira uma casa, eu não seria que ela existia a sua casa. mas por isso? mas ela fará mesmo mas nós tambémших anos que theirzelas vão então mas possíveis depois eles vão ligar estareia muito grande E aí E aí E aí E aí Hã? Você gostou? Ah, não, 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 não. Só que eu estou fazendo um abenador. Você tem que ir embora. Você está fazendo muito isso. Não, não. Não, não, não... Não. Eu estou fazendo muito isso. Eu saquei Tia Manu Não! Ele vai falar de uma criança Ele vai falar da criança Eu vou falar que eu vou beber outra cara Eu vou falar de um tipo assim Ele disse que eu vou falar Ele disse que eu vou falar Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, a gente já está vindo para lá. Não é um problema. Não é um problema que é um problema. Sim, não é só isso. Mas não é um problema. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente diz o que é assim. Então, vocês sabem que eles vão dizer o teu corpo, mas também a tua vida cresce e não começa a existir. Mas eu acho que é que vocês vão dizer muitas vezes, vocês estão vendo? Eu não sei, mas eu vou dizer que o meu pai é bem livre, o que é que for o pai é bem pessoal. Eu sei. Mas o pai é melhor. Você está aqui mais quem está? Eu sei, mas eu sou que ele tiver um. O que é isso, não? E ai mesmo eu o que não? Um! Um, um... Um, um, um... Um, 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 um... Mas eu tenho o meu papel... Não tenho aения de ter um papel. Você não precisa que eu tenha feito isso. Não é fácil, não é melhor a vida. Sim, sim! Um, um, um... Agora, um, um, três... Um, um... Um, um, eu, um, eu não sou... Um, euaggio, um, eu não tenho nada... Um, ah, que... Um, um, eu dinheiro não acero. Foi... F guest programa. Só que houve rosa. Que? Vamos lá, para o tempo. É o objeto de ferro. Vamos lá. No, não, não pode. Eu não seiarle. Ó zat� batateurs, de clíione. Que se casa dela ganha? Você viu a minha faculdade? Você já viu aí A esteja? O que você viu? É isso que vem? Agora eu vou pegar um prazer e... Vou pegar a minha faculdade Eu não vou pegar o prazer Eu vou pegar esse prazer Eu vou pegar aqui